E bora de mais alguns mitos, lendas, mistérios que envolvem o mundo dos games... Bom, tem um tempo já, né? Até porque, na época que quase ninguém tinha acesso à internet, o negócio era cada um inventar sua própria história e torcer pro amiguinho acreditar. É triste, mas é verdade. E o vídeo de hoje é basicamente sobre isso. Mas aqui, temos algumas lendas internacionais, mitos divulgados por revistas licenciadas e por aí vai. Mas assim, antes de começar, eu acho que todo mundo aí já ouviu falar de Crunchyroll, né não? É, eu imagino. Mas nem todo mundo sabe tudo o que esse serviço oferece. Pra começar, é simplesmente a melhor plataforma pra assistir animes de forma oficial, com altíssima qualidade. E melhor, não existem barreiras, já que o serviço funciona em PCs, smarts, tablets, consoles, Chromecast, Apple TV e etc. Sério, o negócio tá disponível em tudo quanto é lugar. Sem contar que, sendo premium, você tem direito ao simulcast. O que que é isso, giranha? Simples, imagina que um episódio de Hunter x Hunter saiu agora no Japão. Como é que é? Tá, péssimo exemplo, né? Porque isso não vai acontecer. Então imagina um do maravilhoso reboot de Digimon Adventure. Com o simulcast, você tem direito a assistir exatamente uma hora depois de transmitido no Japão. Insano, né mano? Fora que são centenas de animes, vários dublados e em qualidade suprema. Isso é sempre bom lembrar. Sem contar que o serviço tá disponível gratuitamente também, mas tem anúncios durante os episódios. Mas enfim, clicando no primeiro link da descrição, você vai poder testar o modo premium por 14 dias de graça. Então não perde tempo e bora assistir uns animes aí, mano. Imagina você, jovenzinho, anos 90, sem tantos meios de informações, só contando com as revistas semanais barra mensais que chegavam nas bancas. Tipo a SEGA Magazine UK, que era publicada no Reino Unido e cobria basicamente tudo relacionado... A SEGA, né? Por incrível que pareça. Sem contar que ela era a única revista da época licenciada pela empresa na região. Ou seja, você não esperaria alguma informação errada vindo dele, certo? Eu também não. Mas assim, quando a décima primeira edição foi lançada, tudo mudou. Já que a SEGA tava oferecendo um milhão de libras. E eu vou repetir. Um milhão de libras. Pra quem conseguisse encontrar o personagem secreto em Sonic & Knuckles do Mega Drive. E se tratava desse maluco verde aqui, chamado Rankles The Other. Que supostamente tava escondido em algum lugar do cartucho. Porém, o prêmio só valia pro primeiro que conseguisse tirar uma foto da sua aparição e enviasse pra sede da revista. Daí pra frente, começou a caça frenética pelo Rankles. Não importava se você era fã do Sonic ou do Mario. Essa foi a união gamer dos anos 90, em prol de um bem maior. O personagem secreto, né, giranha? Não, né, véi? Você tá prestando atenção no vídeo? Vale um milhão de dinheiros. Era como jogar na Mega Sena, mas sem depender do RNG. Ou seja, quem procurasse direito e muito, ia acabar encontrando uma hora ou outra. E acredite, se quiser, alguém encontrou, fotografou e enviou pro endereço da revista. E detalhe, isso aconteceu nove meses depois do início do concurso. Sim, essa é a foto. Que se você forçar um pouco, até parece aquele ser esquisito postado pela revista. Mas a esperança havia acabado. Já que a própria revista revelou que o concurso não passava de uma mentira. O tal do Rankle só existia na cabeça de um dos editores da revista. E que o bicho dessa foto era só o Knuckles debaixo d'água, meio bugado. Inclusive ensinando como deixá-lo assim. Sem contar as várias mães que mandaram mensagens do tipo... Meu filho Christopher, de seis anos, está obcecado pelo Rankles. Desenhando e criando histórias sobre ele. Vocês podem falar pra ele se ele aparecerá em algum game. E diz a lenda que esse mesmo pessoal enganado, hoje em dia, são criadores de creepypastas. Triste fim, né? Triste fim. Em 96, a Nintendo lançava um dos jogos mais esperados do 64. O fantástico Mario Kart 64. Sério, não existia um ser vivo que não se divertia jogando isso. Ainda mais se você era do tipo que juntava os amigos. Jogava em split screen com quatro players na TVzinha de tubo de 14 polegadas longe da TV. Era demais não ver merda nenhuma do jogo e ainda assim conseguir dar risada, né? É coisa dos anos 90 mesmo. Não tem jeito. O fato é que Mario Kart 64 se viu livre das lendas até a chegada do YouTube. Porque em 2007, um usuário postou um vídeo muito intrigante chamado... Desbloqueando Marte, Método 1. Onde mostrava ele jogando com o Bowser no castelo do Bowser. Fazendo uma série de passos bem específicos. Como... Dar três voltas no sentido anti-horário na estátua do Bowser. Subir as escadas na contramão da pista. Mais três voltas na estátua, mas dessa vez no sentido horário. E chegar até esse carinha aqui. O Twomp solitário preso no castelo do Bowser. Porém, fazendo todos os procedimentos corretamente, o bicho era libertado, mano. Sim, segundo o vídeo, esse Twomp se chamava Marte. E ele seria um personagem secreto do jogo. Que ficou escondido por 11 anos. Sem que ninguém jamais desconfiasse. E assim que ele fosse libertado da prisão, você conseguiria escolhê-lo como personagem jogável. Fora que a forma como o maluco filmou o feito dava um ar ainda mais real pra toda essa lenda. Porque realmente parecia uma filmagem antiga, usando uma TV de tubo e o jogo original. Nada de emulação, hacks, mods. E justamente por isso, o povo começou a testar o método. Tentando copiar cada passo de forma meticulosa pra que o resultado fosse o mesmo. Mas, assim, nada de Marte. O que muita gente não percebeu, porque o vídeo não viralizou no dia que foi lançado. É que o treco foi postado no dia 1º de abril. E claramente se tratava de mais uma mentira no mundo dos videogames. Apesar que tem gente ainda tentando liberar o Marte, né? Mas aí é só o pessoal mais teimoso mesmo. E só pra variar, bora de lenda Pokémon. Mas assim, diferente das outras 580 que ficaram famosas por aqui. E essa, em específico, eu só fiquei sabendo da existência em site gringo. E pelo que deu pra notar, o negócio só se espalhou com força mesmo no Japão. Por conta de um mangá chamado Pokémon Pocket Monsters. Que foi lançado em 96 e conta a aventura do Red com o seu... Aliás, com sua Clefairy falante, espancadora de Pikachu. E que possui um senso de humor, digamos... Peculiar, tipo brincando com os cocos do Red e etc. E agora você entende o porquê esse negócio nunca chegou no Ocidente, né? Pois é, pois é. O fato é que no capítulo 25 desse mangá bizarro aí... O Giovanni finalmente consegue criar o seu tão sonhado Pokémon. O Mewtwo, a partir do DNA do Mew. Porém, no decorrer do capítulo, a Clefairy absorve o DNA do Mewtwo. E acaba tomando uma outra forma. Clefable, giranha? Não, ela literalmente vira o Mewtree. Já dá pra imaginar o que rolou daqui pra frente, né? Enquanto a gente brigava pra saber se o Mew existia na primeira geração de Pokémon. Os Japas estavam caçando tanto o Mew quanto o Mewtree, mano. Vários métodos foram inventados pra que essa terceira forma do Pokémon lendário aparecesse. Mas... Nenhuma funcionava. E com o tempo, a história foi perdendo força. Mas isso durou até revelarem que sim, o Mew estava no jogo. Ele foi programado. Mas por algum motivo obscuro, não havia sido usado pela Game Freak na história. Ou seja, a partir daí, havia sim a esperança de que não houvessem apenas 151 Pokémon no jogo. Mas sim, 152. Só era necessário saber como ter acesso ao misterioso Mewtree. E os jogadores continuaram a caça do Pokémon lendário. Que, né... Hoje a gente sabe muito bem que ele realmente não existe na primeira geração de Pokémon. E sejamos sinceros... Ainda bem, porque olha a cara dessa desgraça, mano. Depois que o espetacular Donkey Kong Country foi lançado pro Super Nintendo... Do pessoal que conseguia terminar o game na época. Que, infelizmente, não era meu caso. Sempre chegava com uns papos meio tortos sobre um suposto personagem secreto. O Vovô Crank. Sim, sim. O primeiro Kong da história a aparecer em um videogame. Porém, aqui no primeiro The KC, ele já tá meio velho, como deu pra notar. Então, o seu papel é basicamente... Te ajudar com algumas dicas de onde ir e o que fazer. No entanto, o maior mistério envolvendo o Crank... Você literalmente só via se zerasse o jogo e assistisse o final até o último segundo. Porque, depois de acabar com o King K. Row... Quem te recebia era o Vovô. Que, no meio de algumas farpas, te elogiava e dizia ter orgulho de você. Pois bem, o que podia alterar o final era fazer o 101%. Porque, se você não conseguisse... Ele dizia que, se fosse ele jogando... Teria conseguido tranquilamente. Aí os créditos começavam... Todos os bonecos eram apresentados. E quando, finalmente, o Donkey e o Didi saiam de cena... O Vovô aparecia, falando a seguinte frase. Eu fiz isso usando uma única vida. E eu demorei menos de uma hora. Ou seja, se a gente conseguisse terminar o joguinho em menos de uma hora... Usando uma vida apenas e fazendo 101% do jogo... O Cranky Kong podia ser liberado. Pelo menos era isso o que todo mundo pensava na época. E fazia sentido, né? Afinal, não tinha lógica falar isso na última cena do jogo... Sem significar nada, tá ligado? Pois é. Mas aí o pessoal se deparou com uma dificuldade. Ok, giranha. Ora, fazer o 101% em menos de uma hora e usando uma única vida. Porque, se hoje, o WR do 101% é de 45 minutos... Usando umas strats bem loucas. Imagina zerar o game na época em até 59 minutos. Tipo, era um feito pra poucos. Mas tão poucos que eu nunca vi acontecer. Evidente que sempre aparecia um ou outro falando que havia conseguido... E que até tinha liberado o Vovô. Mas na hora de mostrar, geral sumia. E não é pra menos. Isso foi só uma trollada da Rare mesmo. Porque o Cranky não tá disponível no jogo. Infelizmente. Quem nunca gastou no mínimo uma tarde tentando ganhar do Maratonista do Running Man em Ocarina of Time... Fez bem. Porque essa desgraça foi só perda de tempo mesmo. Tá louco, véi. Mas assim, pra quem não sabe... Logo que você consegue as três pedras espirituais no mapa de Hyrule... E um cara totalmente esquisito aparece do nada, correndo sem parar. E você só consegue trocar uma ideia com ele quando ele para pra descansar. Então, depois de muita história, ele pede pra que você venda a máscara de coelho pra ele. E caso você aceite, é no futuro que a lenda começa. Já que depois que a gente viaja sete anos pro futuro, arruma a ponte de Gerudo... Você encontra o Maratonista numa tenda do Vale. E falando com ele, o bicho te desafia pra uma corrida até a ponte de Lost Woods. Ele diz que você é um cara atlético e parece ter instinto pra isso. Então, caso você aceite, o timer começa. E aí, é só correr mesmo. O problema é que não importa o quão rápido você seja. O cara tá cheatado, mano. Ele sempre termina um segundo na sua frente. E foi a partir daí que fizeram a fusão de duas lendas do jogo. Porque os trolls diziam que existia uma forma sim de ganhar do Running Man. Só que você precisava pegar uma rota totalmente calculada pra chegar em Lost Woods antes dele. E o grande prêmio pela conquista era simplesmente a tão sonhada Triforce. Ou seja, pra resumir mesmo, nenhum dos dois de fato são reais. Nem mesmo usando um Game Shark o Maratonista perde a corrida. E um muito obrigado aos novos membros do canal. Aos novos Shihan, Sadioru e Vinícius Zagas. E ao novo Shidoshi, Fernando Micheves. E aos novos senseis, Tio Sinon, Felipe Machado e João Paulo Saraiva Moraes. Muito obrigado a cada um de vocês. E aos que renovaram também, valeu mesmo. E se gostaram, deixa um like, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima.